O nome já diz tudo, porque eu participo, estou junto, é muito difícil procurar uma melhor forma para dizer de uma instituição que já tem um nome que já diz tudo, com causa, então o que eu acho dela é uma instituição que realmente veio para poder lutar pela causa alheia, ou seja, a causa esquecida por todos por aí, então esse nome já justifica tudo, o que eu acho é isso mesmo, uma instituição de grande significado na Baixada Fluminense que é a única instituição que veio por uma causa, então acho que tudo que eu falar aqui será redundante em relação ao nome com causa.